Vai, meu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Energy mais uma vez no Shopping Tour, esse aqui é o André que vocês conhecem, estão careca de saber. Sabe também que a Energy trabalha com qualidade, trabalha com grife e com preço muito bom. E o detalhe, hein, no Natal, sábado, domingo e segunda, até que horas? Até as 10 horas da noite. Todas? Todas as horas, até as 10 horas da noite. Até as 10 da noite, sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. Então não tem desculpa. Vamos começar mostrando aqui, ó. Calça jeans. Calça jeans, das melhores grifes, tá? Masculina e feminina, semi-bag tradicional, todos os tipos e todos os modelos. por 9 pau, qualquer uma dessas calças. Tá, Guilar Roche, Dijon. Exatamente, Paco Rabanne, Taddy Lapidus, Espírito, Terre Balmain, Alain Delon. Repete o preço, 9 pau, qualquer uma dessas calças. Tá, 9 mil cruzeiros, qualquer uma delas. Agora aqui, ó, colas, cola, 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 cola. Sarja, tá? Quanto que você faz? Também de grife, da base, da Alain Delon, da Dijon. Qualquer uma dessas calças. Color, 8 mil. 8 mil, tá? 8 mil cruzeiros. Agora aqui, ó, camiseta, olha o que ele tem de camiseta. Tem estampa, dá com pau, tá? Ó, estampa, cor, é o que não falta, certo? Ó, camiseta quanto? Fala. Qualquer uma dessas camisetas, várias grifes, tal, numeração. 5 mil? 5 mil. 5 mil, ó, qualquer uma. Olha o que tem. Várias, Flashlight, Pipeline, Almino, Mafisa. E vai por aí afora. 5 mil cruzeiros. Skydiver, skydiver, tá tudo. 5 mil cruzeiros. Agora aqui, ó, o verão tá aí, isso aqui é uma bermuda. Tem pra homem e tem pra mulher aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Bermuda. Se você faz um estilo mais clássico, né? Exatamente. Estilo social, tipo Zé assim. Estilo social, tipo Zé que não tem, é não? Os vocês não me viram falar do chatô, assim, sabe? Social. Qual que é a bermuda social? Sete paus. Sete paus, tá? Agora a bermuda feminina em sarja, 7 mil. 7 mil cruzeiros. E bermuda em jeans também, só de grife. Por 7 mil. 7 mil cruzeiros também. Masculina e feminina, tá bom? Aqui tem masculina e feminina. Exatamente. 7 mil cruzeiros. Aí pra praia, ó. Tá? Um detalhe aqui, ó, com bolso atrás, bolso lateral também. Quanto essa aqui? É nylon? Sete paus. É um nylon meio taquitel. É um nylon diferentão. 7 mil qualquer uma dessas. 7 mil com várias cores, tá? Cueca! Cueca! Vão se os dedos, ficam se as cuecas. Acho que não era isso que eu ia falar. Mas atenção. Cueca com marão. Qualquer uma, tanto Guilar Rocha como a Dijon. Exatamente. Guilar Rocha, Alain Delon, Dijon. Mil cruzeiros pra você dar pra família inteira, pro vizinho, pro amigo. Mil cruzeiros, o que você compra comigo? Mil cruzeiros. Aqui você compra uma cacetada de cueca. Agora aqui, ó. Mostra aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calça! Em poliéster viscose, entendeu? Algodão 100%, da Dijon, Alain Delon e Guilar Rocha, por 10 mil. 10 mil. Qualquer uma dessas calças aqui, demais. Agora mostra o terrível arsenal de camisas que você encontra aqui na Emerson. Olha, hein. Camisa das melhores grifes da Emperes, Alain Delon, Guilar Rocha. Tem manga curta e manga comprida, né? Vem aqui, vem aqui, Sidney. Sidney, mostra aqui, ó. Quanto? Qualquer uma dessas? Qualquer uma dessas camisas por 7 mil também. 7 mil? Exato. Meu, 7 mil cruzeiros. Misa listrada, manga longa, manga curta, xambrê. Olha esse estampado, que legal. Olha essa que lindona. Com botão, sem botão, só de grife. Tá bom? Qualquer uma dessas camisas por 7 mil. Do jeito que você quiser, 7 mil cruzeiros. Anota aí, ó. Os endereços, hein? Primeiro, Brás, que é o atacadão que a gente tá aqui, tá? Super grande. Rua Casimiro de Abreu, 614, quase esquina com a Silva Tevez. Rua, José Paulino, 333, no Bom Retiro. Teodoro Sampaio tem duas lá em Pinheiro, sim. Teodoro Sampaio, 2346, Petinho da Pedroso e também 2656, esquina com a Faria Lima. Exato. Na Rua Augusta, 2153, quase esquina com a Lama de Itu. E a outra na Rua Augusta, 2333, entre a Franca e a Lorena, por ali. Em Santo Amaro, na Rua Capitão Thiago Luz, 49, no Calçadão. Exato. Em Santo Adéu tem na Rua Coronel Oliveira Lima, 482, no Calçadão. No Tatoapé tem na Praça Silvio Romero, número 20, a 300 metros do metrô Tatoapé. E não tem como errar, falei. No Carrão, tem na Avenida do Conselheiro Carrão, 1,969. No Carrão, Vila Diva, Avenida Sapopemba, 3379. Campinas, com a 13 de maio, 144, no Convívio, no Calçadão de Campinas. Promoção até o Natal. Todas as lojas, como eu disse, sábado, domingo e segunda até as 10 da noite, telefone de plantão, fala. 264-0499, 292-916 e 948-3634. Energy, acabou o tempo.